Amor, o povo fala de você na noite de dezembro! Tornando aqui, vamos lá! Amém. 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 Boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos a nossa Casa da Luz Verdeira. E nesta noite teremos grandes participações especiais juntando com as duas garotas diretamente de Copacabana. Nós, dois discípulos, eu tenho um prazer anunciar a nossa grande estrela da noite. Conto vocês é a Diggi Galotti! Diggi Galotti Diggi Galotti E Flores Diggi Galotti Diggi Galotti E Nos atos todos, nos pecados É o curso de cobrir-se E é por isso que a cidade Numa honra e queira-se Só a gente, só a gente, É a boa de pensar, é a boa de buscar-se É a mata de algum mundo, O Belinda Fifi Ainda não vou despreparar, Não vou sair a nossa, não vou sair a nossa Não vou sair a nossa, não vou sair a nossa Se eu bem passar, eu não vou sair a nossa Se eu bem cor, eu não vou sair a nossa Mas agora eu só me derrubar a nossa O salatão, a crema, os ombro do Ai, eu tenho que pensar qual é a Cheblou, os alunos, Aqui faz a palavra, mas que brisa Vem pra marinha, que a casa De mim, que você fala, com luz E o bem melhor saber em que você Porta o que você pode usar Para a sua casa, não que você prometeu O meu futuro tomado no generally Na nossa consciência do dia Eu tenho uma canção feira de luz E a desenhemia de un alvo de espírito Onde vai dar a sua distância De distância de palmas e o péssimo de Deus Se acaso quem quiserem Sobre essas ideias Que somos mais sim Por uma coisa boa Uma noite até vou parar Se derramando de um fim Esse será esse lugar O que é 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 o que é. A CIDADE NO BRASIL E também choveu muito estudo, mas nunca se derrubou. Explodi meu coração, teve chuva no chão-vã, quando lhe dizem as mãos, pela sua sorte a judeira. Vi churras no chão-vã, luar cheio de galão, teus olhinhos de fogueira, me queimando de paixão. Não, 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 vamos avançar o seu judiciário, afinal, o contato de Mato Mundo, se viu o dia do chão, ele é tímido e não dizem isso. Eu moro e o bicho pergou, vamos preparar as festas, o casamento religioso, mas vou trezer logo na festa do Arraia, propondo para se apresentar os postos de tradições do meu Nordeste. Zé Mané, nem peço, é uma pistachinha interesseira, que tinha uma liberdade só dele, vou contar com os pais dela, que tu Mãe está sempre vivo, mora num barato, que não é rico e não tem bem nenhum, que tudo isso é sabedoria de Matu. E não é um fininho de ser feito um duro, mas Saramina e Mãe Matu, que cada um filho, tudo é seguro. Mãe está de cada um marcado com a sua filha numa festa junina. Mãe, é um ano mais difícil de pessoa, mas qualquer traga não é horrível, isso é o que eu queria pensar. Corina, meu rosto, minha mulher, minha cachaca, rádio, meu rosto, eu vou te dar uma cinco, pôr o quê? Caralho, meu rosto, não é só o investimento. Se a criança tirou essa menina, a professora de Matu do Mão. O que a gente afirou, né? Ele é pra ser um futuro da mulher de juiz, o presidente juiz, e a menina falou bem no livro. Nem que eu queria que minha papo, eu não consegui a filação desse casamento. Então vamos saber agora o que a gente vai chamar o títico de Cadó. . . . E o rio com a fama 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 E o rio com chateira assinada Talvez o rio com oito horas E o rio com o trabalho E o descanso semanal A santa do rio com o robôs Ela acabou Aqui no lugar, ninguém chama a rio de rainha Vem levante de pernã Vem levante de amortista O prédio de mais caro do rio Vem levante de manutenente Com a fama Vem levante de um eduante O viado já morreu E foi pra um tom enterrado Quem quiser fazer programa Só pra daria adiantado A tia e dente ouve com o trabalho de uma mulher A tia e dente ouve Com a boca do rio com bico A tia e dente ouve a tampa Vão loura de vergonho, mafiado Até o impacto das mulheres Vem vem, menina O seu fim é de continuar A partir de hoje A cada mil reais que você recebeu A casa da Luz e Meia Será com apenas 10% Sem mais adeus A barulha vai salvar minha vida Um atuque sonhador Quem morreu A percentura do acérder Torre a força do acérder Fogo Funda 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 A Bíblia 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 A Bíblia